E já saiu o pensamento do dia dos namorados. No motel é quinho, quinha, pudinzinho, aí termina em pensão. Cadê a pensão dos meninos, sua anta? Se vira, sua vaca. Vai dar overbooking em motel hoje. Quinho pra cá, quinho pra lá, depois cadê mil quinhão? Hoje é dia de filo no motel, né? Tem coisa mais romântica. Qual é a rua em São Paulo que tem muito motel? Raposo Tavares. Raposo Tavares. Aquelas filas de carro na Raposo Tavares. Vai logo pra chegar a minha vez. O Coco Bambu, né? O Coco Bambu esquece hoje. E o Bambu? Só o Coco não quer. Quero saber do Bambu. Tem que vir o Bambu. O que é isso aqui, Simão? Vinho do dia dos namorados? Sim. Tem um vinho especial pro dia dos namorados. Direto do Douro, hein? Olha. Força no pau. Pelo menos hoje. Não estou pedindo muito. Não estou pedindo muito. Pelo menos hoje. É o do rótulo azul, né? Enfim. Hoje é dia do azul. Tira essa rolha que tô lhe querendo. Amor, você reservou o restaurante? No Habibs não precisa. No Habibs não. No Habibs hoje não. Amor, você reservou o restaurante? No Habibs não precisa. Bem grosso. No Habibs não precisa. No Habibs não, Kibe. Meu Deus do céu. Temos um meme aqui. Que é muito fofo. Olha, tá no ar a embalagem do Força no pau, tá? Pra quem achou que era invenção. É verdade. Não, não é invenção não. É um vinho muito famoso. Do Douro. Da região do Douro. Vinho tinto. Saiu errado. Vinho pinto. Não. Vinho tinto. Vinho de Deus. Meme. Bem, aí vai. Tem pinto, periquita. Aí tem. Por falta de vinho, meu filho. O céu é o limite. Mas meme de hoje? É um meme fofo. Aquela meme da série Amaré. Ah, dos peladinhos. Eu mandei pra vocês aí. Amar é odiar o Bolsonaro junto. E os dois peladinhos lá. Isso é fundamental. A gente tinha... Você lembra do álbum de figurinhas do Amaré? Era fofo demais, né? O Amaré, é. E temos um... Hoje é Amaré. Odiar o Bolsonaro junto. E temos um jingle do Dia dos Namorados. Hoje é temático, tá? Menino, é... É Dia dos Namorados Culhambados. Direto de Dourados. Mato Grosso do Sul. Hum, Mato Grosso. É. Sexy Shopping. Teve jingle censurado nas rádios. Ah, não. Não. Por que será, né? Aqui não. Mas a loja contratou o carro de som para espalhar pela cidade. E como aqui a liberdade de expressão é um bem absoluto... Isso. A liberdade de expressão é sagrada. É sagrada. Nós temos. Eu tenho o jingle aqui. Quer me ouvir? Vambora. Por favor. No dia dos namorados, fiquem bem ligados. Não vale cuspir se não quiser passar sozinho. O Luxúnia te ajuda a não levar um pé na bunda. Pra evitar careta, ter bastante a suar. Tangerine, vibre e gel. Já estamos prontos pro motel. Tá na hora de ficar nu e dar bastante o seu. E pra ninguém te chupar mal, lave bem o seu. Não dá pra entender com o assinato. É a versão Shrek, né? É a música do Shrek. E dar bastante o seu céu. Vamos ouvir de novo. A gente entende tudo direitinho. Tem que prestar atenção, vai. No dia dos namorados, fiquem bem ligados. Não vale cuspir se não quiser passar sozinho. O Luxúnia te ajuda a não levar um pé na bunda. Pra evitar careta, ter bastante a suar. Tangerine, vibre e gel. Já estamos prontos pro motel. Tá na hora de ficar nu e dar bastante o seu. E pra ninguém te chupar mal, lave bem o seu. Olha, eles mesmos já botam a pito. É claro que tem cu e pau no meio. Tem tudo, tem tudo. Agora só não vale cuspir se não quiser ficar sozinho. A música é bizarra. É completamente nada a ver. Meu Deus. Simão, vamos encerrar com uma promoção de dia dos namorados? Opa! Eba! Junho, mês dos namorados. Num hotel, tudo bem. Almoço executivo ou piranha na madrugada? É caldo de piranha, que é gostoso. Caldo de piranha na madrugada. Não confunda. Então bora nos amarmos e hasta amanhã, presidente. E bom dia dos namorados para todos os ouvintes da Band News FM. Ei! Eita! No dia dos namorados, fiquem bem ligados. Não vale cuspir se não quiser passar sozinho. O luxúria te ajuda a não levar um pé na bunda. Pra evitar careta, ter bastante é só. Tangerine, vibre e gel. Já estamos prontos pro motel. Tá na hora de ficar no e dar bastante o seu. E pra ninguém te chupar mal. Ave bem o seu. Ei!